Silva Arley, o rei da seresta E aí galera apaixonada, não de braço e produções E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu E aí mamãe, o ex falou Você tá de 10 metros do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O ex falou E eu tô pronto para responder tudo que a gente viveu E eu tô pronto para responder tudo que questiona Eu tô pronto para responder tudo que a gente viveu E eu tô pronto para responder tudo que a gente viveu E o que me desarmou E o que me desarmou foi ela me falar Foi pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Vou beber É o que me desarmou É o que me desarmou Tem cerveja aí? Obracinho, produções Show!